Encerramento da semana de forma muito positiva, o trabalho do jeito que o senhor gosta, participativo, forte, com todo mundo empenhando-se? Foi, foi, foi isso que aconteceu. Eu pude ter uma séria conversa com os atletas, disse a eles que já passou o tempo da gente ficar sofrendo com esse último resultado. Tem que nos preparar, porque nós temos uma decisão nesse jogo de sábado contra o América e queriam uma motivação diferente deles, foi isso que eles fizeram. É bom ou é ruim esse intervalo de tempo? Lembrando que o CRB vai enfrentar isso de novo depois de jogar com o América, né Flávio? Pois bem, eu creio que se o jogo fosse amanhã ou depois de amanhã, nós já estávamos recuperados. Como que no outro sábado, aí vai bater essa ansiedade de rever esse adversário e preparar para vencê-lo. Mas é, independente desse tempo, eu creio que nós temos que entrar com força total. É um adversário difícil, mas pelo treinamento que aconteceu, me deixou esperançoso e confiante de conseguirmos a vitória. Beleza, beleza, tranquilo.